O serviço finalizado aqui na Speed Pinturas A gente realizou um efeito abstrato Colocamos uma pérola branca que ela é mais ressaltada Como vocês podem ver O efeito abstrato na parte de cima do palco Ficou muito legal esse design aqui Aí, execução do trabalho Com as cores nos tons de azul As letras no camaleão Violeta Mais um trabalho finalizado na Speed Pinturas Mais um trabalho finalizado na Speed Pinturas